Chegou a hora da gente colocar a criatividade pra jogo, é? O nosso parceiro aqui, Igor Rafael, veio à nossa casa pra nos ensinar a fazer um nicho super facinho usando palitos de churrasco. Bem-vindo, Igor, aqui na nossa casa. Quanto tempo, né, que o Igor não voltava aqui. Bem-vindo, viu? Pois é, obrigado. É um prazer voltar, tava com saudade também. E hoje eu trouxe pra vocês um nicho, como já foi falado, fácil, que a gente vai usar só palito de churrasco. É simples, rápido, e dá pra colocar no seu ambiente e fazer de várias formas, sabe? Não dá pra colocar de três, de quatro, dá pra fazer... Várias combinações. Isso, divisória. Entendi. Você faz sempre esse tipo de trabalho lá no Instagram, né? Sempre tá compartilhando esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Eu sempre tô postando porque... Eu comecei a postar com mais frequência na época da pandemia, porque tinham muitas pessoas que ficavam ociosas, assim, sem o que fazer. E como eu sei bem lidar com essas coisas de artesanato, eu comecei a fazer e tive um retorno legal. Entendi. E acho legal fazer isso pra ensinar mais pessoas. Beleza. Você de casa, papel e caneta na mão, o Igor vai passar a lista de materiais, né, que tá aqui no nosso telão. O que a gente vai precisar, Igor? Palito de churrasco. Certo. Tinta ou spray, cola quente e papelão. Palito de churrasco, tinta ou spray, cola quente. Bem facinho. Isso. Vamos colocar a mão na massa, então. A gente começa por onde? Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar... Oito palitos de churrasco pra gente fazer o quadrado. Naquela... no supermercado vende, né? Isso. É casa de artesanato, todo lugar de aniversário. Oito palitos de churrasco. E depois mais quatro pra gente fazer no tamanho de nove centímetros. De nove centímetros. E os maiores no tamanho de vinte e dois centímetros. Tá. Entendi. Então oito do tamanho normal, três de vinte e dois centímetros e quatro de nove. Quatro de vinte e dois e quatro de nove. Vamos lá. Vamos começar, então. Primeiro a gente vai começar juntando as partes pra fazer o quadrado. Uhum. Com a cola quente. Ah, é com a cola quente mesmo? Isso. Com a cola quente. A gente vem e coloca aqui. E vai juntando. Ó. As peças. Isso. Vai juntando as peças até ficar quatro. Entendi. É simples. É bem simples. Depois que fez as quatro e juntou aqui... Deixa eu só tirar esse spray daqui, pessoal, de casa visualizar um pouquinho melhor. E aí o voador consegue. Isso. Depois que juntou as quatro peças, a gente já vai ter o quadrado, o primeiro quadrado. Certo. Essas quatro peças aí são as de vinte e dois. As de vinte e dois centímetros. Entendi. Isso. A gente já vai ter esse quadrado. Todas coladas com a cola quente. Entendi. Fiz aqui pra agilizar, já tá bem coladinho aqui. Certo. Depois a gente vem com as partes de nove centímetros. E a gente vai colar umas, uma aqui, outra aqui, uma em cada parte. Ah, entendi. Também com a cola quente. Isso. Também com a cola quente. Feito isso, a gente já juntou dois quadrados. Vão ser dois quadrados de vinte e dois centímetros. Esse e esse. Uhum. Pronto. Feito o quadrado, ele vai ficar nesse formato aqui. Já nesse formato. Mas aí a gente entrou aí, no caso, com spray, não foi? Isso. Espera aí, rapi, vamos com calma. Tudo com calma. Depois que a gente juntou os quatro, ó, vinte e dois centímetros, vinte e dois centímetros e nove centímetros. Certo. A gente vem com a tinta spray, que a gente até tirou. Tinta spray, mas pode também ser tinta de tecido, tinta guache, tanto faz. Entendi. Uma dica também legal é que se quiser colocar prata, pode ser um spray prateado ou dourado que dá uma outra pegada também. Entendi. Feito isso. Pode usar também cru, né? De repente, se for a ideia, né? É, dependendo do ambiente. Feito isso, a gente vem com um pedaço de papelão simples. Aqui eu já recortei, já pintei, porque aí eu ia usar spray. A gente vem com um pedaço de papelão e também com a cola quente. Qual que é a medida desse? É nove por vinte e dois, né? É, dá pra fazer de olho mesmo. Fez aqui, passou a canetinha do lado. Ah, entendi. Já, problema resolvido, ó. Aí vai encaixar perfeitamente. Aí a gente vem também com a cola quente, cola em toda essa parte. E só encaixa ele. Depois de encaixado, já tá meio que a minha dada. A gente vai colar embaixo e em cima. Feito isso. Se já quiser usar dessa forma, dá pra usar. Você só pode colocar, pode colocar foto, porta-retrato ou qualquer nichozinho pequenininho. Entendi. Ó, aqui é um exemplo de como pode ficar. Uhum. Assim. Mas se você quiser uma coisa mais incrementada, dá pra colocar lã. Eu coloquei lã pra dar uma diferenciada. Ah, muito bem. Aqui, aí a gente... Ó, e ficou diferente. Ficou bem diferente. Aí, a lã aqui a gente vai fazer rapidinho, que é simples. É só fazer em zigue-zague. Isso aí. Você gastou o quê? Zero reais, né? Zero reais. Dois reais. É, é bem baratinho também. Legal, gente. Porque às vezes você tá precisando... Ah, sei lá. O pessoal que trabalha com internet, né? Fazendo vídeos. Às vezes quer criar um ambiente bonito. Às vezes quer modificar um pouquinho o cenário. Um cenário legal também. É, e aí você faz ali, enquanto você não junta uma grana pra fazer uma reforma, né? Você pode ir fazendo, assim, esse tipo de arte, que é bem baratinho. Com palito de churrasco, com papelão. Pode colocar aí foto, porta-retrato. O Igor já tá decorando aí com a lã. E aí pode também mudar a cor, né? Pode colocar um colorido. Pronto. Muito bem. Feito o zigue-zague. Aí vai muito da criatividade. Como eu falei, a gente fica livre pra... Mas o papelão do fundo é colado mesmo, né? Isso, ó. Depois de colado ele fica assim, ó. Entendi. Todo coladinho não sai. Todo colado tem uma resistência. Aí pra colocar na parede, pode usar fita adesiva mesmo. Dependendo da parede, se quiser pode colar com cola quente. Pode colocar num preguinho. Entendi. Ó, gente. Fica duro, não fica mole. Não é... Ó, vou colocar aqui, ó. Não é... Aqui. Não é... Não é frágil, não. Achei que fosse... Ó. Não é bem forte. Colocando força aqui. E se quiser deixar mais forte ainda... Tá colocando aqui, ó. Dá pra colocar duas bases de papelão. Vamos ver. Vou fazer o teste de segurança aqui do... Ó. Tá vendo? Já pensou? Quebra aqui, mas não. Tá bem firme mesmo. Ó aqui, cadê o... Aqui, ó. Vem cá comigo, Paulo Giovanni. Bora ver como que ficaria aqui. Fica bonitinho. Vamos colocar aqui na nossa parede. Tá legal, gente? E aí, aqui você pode colocar... Pode vir, viu, Sacramento? Sem medo. Aí, a gente pode colocar aqui, né? Outros aqui, um aqui, um aqui também. Exato também, assim, um em lista, horizontal, vertical. Entendi. Pô, legal. Ô, Igor, obrigadaço pela sua disponibilidade. A gente teria esse artesanato ontem. Como não deu tempo, a gente fez questão de... Isso aqui é o quê? Não, isso aqui foi um outro exemplo que eu trouxe... É outro nicho. É outro nicho, que é feito de palito de picolé. E também serve pra ficar massa em todas as formas, sabe? Numa parede, dá pra fazer da mesma forma. De quatro, de cinco, horizontal, vertical. Tipo, sabe uma coisa também que você pode fazer? Você pode colocar esse nicho aqui na sua parede. Sabe aquelas fitas de LED que hoje em dia você compra naquelas casas, né? Sim, fica muito bonito também. Tem no japonês, gente. Lá no japonês. Lá na Rua Grande. Na Rua Grande, na Big Street. Você vai colocar a fita de LED aqui, coloca lá no seu quarto à noite, né? Desliga ali a luz pra ver uma sériezinha legal. Pô, muito legal isso aqui. Já gera um clima bacana. Já dá todo um ambiente novo. Igor, obrigado pela sua visita. Deixa o seu Instagram pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais. Sim, quem quiser conhecer mais meu trabalho é só ir no arroba irrafael, que lá tem link pra minha lojinha também, porque... Você tem uma lojinha agora? É, tem uma lojinha de artesanato, de pintura artística, de várias coisas. Que vendo quadro, vendo... Faço meu corre. E também, ó, gente, vamos relembrar. O Igor já fez tiara de carnaval. Isso, chapéu com tecido. Chapéu, aquele chapéu da moda, né? Que fica assim o... E tiara pro Halloween também. Tiara pro Halloween. Você fez mais alguma coisa. Fiz muita coisa. Já, já fiz várias coisas. Aí quem quiser seguir é só o arroba irrafael. Lá na bio tem a descrição pra minha lojinha. A gente vai se falando. E é isso. Obrigado a todo mundo. Até a próxima, né? Um querido aqui da nossa casa. Jéssica, você gostou?